Encontrar, tudo em material de construção elétrico e para irrigação, você encontra em um só lugar, EletroCenter. A maior variedade da região e preço baixo de verdade, pra você economizar. Faça-nos uma visita. A EletroCenter está na rua Augusto Monteiro, quinhentos e dezenove no centro de Caicó. Siga, arroba EletroCenter Caicó no Instagram e saiba mais. EletroCenter, a sua loja Redicom em Caicó. Busca independência financeira, flexibilidade de horários e ganhar dinheiro vendendo produtos de qualidade? Essa é a oportunidade perfeita para ser uma consultora de sucesso na Del Raíssa Langerie. Peças exclusivas que combinam estilo, conforto e sensualidade esperam por você. Cadastre-se agora e se você não tem uma consultora autorizada, compre diretamente na loja. Rua Joel Damasceno, oitocentos e setenta e seis, centro Caicó. WhatsApp nove nove meia cinco quatro quarenta e cinco quarenta e seis. O segredo? Pomada massageadora canela de velho. Não use outra. Para envelhecer sem dores, pomada canela de velho. Distribuidor Armazém Paulino. Contato oito quatro nove nove oito sete três dezesseis quarenta e nove. Quer deixar o seu carro ou sua casa novinhos para essa festa de Santana? Com a geração vinte e um você pode. A geração vinte e um é a loja especializada em tintas automotivas, tintas imobiliárias, baterias, ferramentas e possui ainda um centro automotivo especializado em pintura e funelaria. As localizações são fáceis de encontrar. Geração vinte e um, tintas e baterias, na rua Renato Dantas, setecentos e sessenta e um, próximo ao Posto Shell e centro automotivo no Penedo, em frente ao NP. Geração vinte e um, tudo o que sua casa e o seu carro precisam. Neste mês especial, viva os melhores reencontros, saboreando produtos genuinamente caicoenses. São sorvetes, picolés e cremes para acompanhar com toda a sua família. Feliz festa de Santana, eslupe sorvetes feitos de puro sabor e amor. Caico de Santana, feliz e sincera mulher do sertão. Nesta festa de Santana, não deixe de visitar o supermercado mais completo da cidade. Além de promoções imperdíveis, o Ligue Zarp dispõe de um amplo estacionamento, padaria com self-service recheado de pratos regionais, além da qualidade no açougue e hortifrute que você já conhece. Feliz festa de Santana a todos os caicoenses e visitantes. São os votos do supermercado Ligue Zarp. Imaginem as possibilidades de viver em um mundo sem fronteiras. Com a TIM, você pode. A maior rede móvel do Brasil tem lojas espalhadas em todo o estado, através da MC Telecom, revendedora autorizada da TIM. Só em Caicó são duas unidades localizadas no centro da cidade, com atendimento super ágil e eficaz. Tá esperando o quê? Visite nosso perfil nas redes sociais, arroba lojas MC Telecom, ou vá até uma de nossas unidades e mude pra TIM. Acorde aí, passa um café, abra a janela, deixa o sol entrar, sorri aí, se tá de pé, já é motivo pra comemorar. Com a fé eu vou, segui a estrada, a regra é clara, tem que lutar. Com a fé eu vou, segui a estrada, só vence a batalha que tem amor. Café Santa Clara Você conhece a Seridoplast? Loja genuinamente seridoense. É especializada na venda de embalagens, bomboniere, descartáveis e itens para festas. Com matriz em Caicó e filial em Cruzeta, a Seridoplast é a sua melhor opção pra encontrar tudo o que precisa. Não perca tempo, visite a Seridoplast hoje mesmo e garanta produtos de qualidade com atendimento personalizado. Seridoplast, nós acreditamos na força do trabalho. Seu carro está com problemas? Relaxa, a João Paulo Autopeças tem a solução. Com 25 anos de mercado e filiada Pitstop, a maior rede de autopeças do Brasil, a João Paulo Autopeças já conta com três lojas e uma oficina para melhor te atender. Então pare de perder tempo procurando mecânicos e peças para o seu carro e conheça a João Paulo Autopeças em Caicó, na rua Eustáquio José Nogueira, 301 Barra Nova. Contato, oito quatro, nove, nove meia, dois três, cinquenta e um, onze e Instagram, arroba João Paulo Autopeças. Se você quer curtir as festividades com a autoestima em dia, entre em contato com a Clínica Rezende e renove a beleza da sua face e do seu sorriso. A Clínica Rezende está localizada na rua Senador José Bernardo, setecentos e oitenta. Edifício nobre e nobre, centro de Caicó. A Clínica Rezende está localizada na rua Senador, setecentos e oitenta. Vossos filhos, esta terra, vos suplicam que... Olá! Boa noite! Boa noite, senhoras e senhores! Oi, que largo lindo! Cheio de convidados especiais, vocês visitantes e também os caicoenses que prestigiam a festa de Santana de Caicó, Festa 2023. Eu sou Meirele Chacon e ao meu lado mais uma noite, ela! Eu sou Dalvanira Lopes e hoje o microfone está maravilhoso. Ah, hoje a gente trocou, né? Eu tô falando igual o Joel, amor Menino, o negócio tá diferente Mas olha, estamos aqui hoje pra saudar todos vocês Que após a novena de Santana Vem ao largo da catedral, ao nosso pavilhão cultural Aproveitar show, show com cultura, show de qualidade E hoje, pra quem gosta de forró Menino, hoje é o dia dele E quem quer Rodolfo Lopes aí? Então o negócio é diferente Sabe que quando eu vi que esse ano a gente tinha ficado É que nós somos iguais os profissionais de saúde Nós temos escalas, né? Quando eu vi que a nossa escala tinha caído Pra que nós estivéssemos aqui na noite de Rodolfo Eu lembrei do primeiro show de Rodolfo Aqui no pavilhão, quando ainda tinha ali, ó, a pracinha Começando a carreira Com os seus cachinhos Os cachinhos não eram dourados, eram pretinhos É, eu acho que tá alto Tá muito alto esse microfone de Down Porque tá muito... É porque tem que ser trocado, mas deixa assim mesmo O preto tá muito alto e tá dando microfonia mesmo de longe Álvaro, só sonorização Eu acho que agora já deu uma melhorada Mas eu lembrei do primeiro show de Rodolfo Que ele estava aqui com os seus cachinhos, né? E é muito bacana acompanhar essas fases, né? De crescimento, de maturidade, de melhora Ele que já tinha um talento desde cedo Evoluiu muito e tá muito top Tomando conta do Rio Grande do Norte Muito conhecido, muito querido Uma legião de fãs Principalmente as meninas da terceira idade Que eu sei que são por aqui Minha mãe tá na primeira fila É Não sei onde ela tá Porque ela tá aqui e ela tá Agora tem um nome Olha ali, ó Já tem ali Feliz a vida Olha, tá vendo? Tem um nome novo pra vocês Dona Helena Vilar criou Sim Não é mais terceira idade Não Não é melhor idade É isso É a turma dos seminovos É Depois dos 60 Entra na turma dos seminovos Eu tô com 32 Mas a idade óssea tá aí nessa casa dos 80 Menino, tu tem coragem de dizer sua idade Eu tenho 32 Eu não vou dizer a minha que eu não tenho coragem, não 32 Mas eu tô quase no seminovos Tá ótimo, sinal que me deu bem Eu tô usando o nosso patrocinador já Eu também já uso canela de velho Não, tu não tá não Então vamos falar nele Que não tô Vamos embora Bora lá A festa de Santana de Caicó 2023 É uma realização da paróquia de Santana Diocese de Caicó Parceiros Município de Caicó Projeto Letra e Música Sesc RN Associação Cultural Amigos da Furiosa Em ProTour Programa Cultural Câmara Cascudo Fundação José Augusto Secretaria Extraordinária de Cultura Governo do Rio Grande do Norte E patrocínio do Café Santa Clara Café pra fazer a diferença Casa do Sertanejo Tudo que o sertanejo precisa Em um só lugar Geração 21 Tudo em tintas e baterias E o centro automotivo Geração 21 Del Raíssa Eletro Center Tudo em material de construção A sua loja Redicom Em Caicó Ligzab Supermercado O supermercado completo Para você Eslupe Sorvetes Feitos de puro sabor E amor Ceridoplasti Acreditamos na força do trabalho MC Telecom Tinha a sua loja Tinha em Caicó João Paulo Alto Peças Há 25 anos Meirele Cuidando do veículo Do Caicoense Seridoense Armazém Paulino Distribuidor Da Pantomada Massageadora Canela de Velho Ela Gente Vocês podem Buscar Procurar Nas casas Onde vende Os artigos Os produtos Depois dessa festa O Padre Gleyber Está usando E é o Garoto Propaganda É, eu uso Massas Vida Quero Apoio UNP Sertão Jucurutu Paraíba Calçado Alaniótica Colégio de Ocesano Ser e Doense Caicó Diesel Placar Veículos Com Market Sincred Doutor Giovanni Doutor José Bezerra Fisio Vida Sua clínica de fisioterapia Laboratório Exato Toyolex Marmoraria Caicó Drogaria Globo E também A Brisa Net E TV Curção E RK Contabilidade Primeiro canal TV Acabo de Caicó Transmitindo ao vivo A nossa programação Gente Olha Nós vamos ter hoje ainda Show de Rodolfo Lopes Mas antes Nós vamos ter uma atração Vamos ter o Esquenta Vamos ter o Esquenta Com a Prata da Casa Ele que Eu acompanho desde pequenininho Ele cantava Você conhece? Desde pequenininho Desde pequenininho? Ele cantava Desde pequenininho Ia pro meu programa lá Na 106 Na Rádio Caicó E aí agora Já participou do programa Raul Gil E hoje vai cantar E encantar os nossos corações Tá? Ele é o Willif Tauan O Tauan Vaqueiro Vaqueirinho Estourado No Instagram É o Vaqueirinho Estourado Mas antes de anunciá-lo Enquanto ele já se prepara aqui Pode se preparar Pode se preparar Amanhã sexta-feira Amanhã tem duas festas maravilhosas Uma aqui no pavilhão E outra lá no Celebre Ambas são a apoio aqui da Catedral de Santana Aqui no pavilhão Na parte da noite Nós teremos a noite do rock A noite do rock, Mirielle Amanhã pra quem é roqueiro Se ligue porque as atrações estão top Você sabe que eu tenho o símbolo do rock tatuado aqui Você é roqueira Eu amo o rock Eu só não vou deixar você ficar aqui Porque eu sei que você vai pro Celebre Vou pro Celebre Porque a noite é de baile Mas talvez eu ainda consiga passar por aqui antes Amanhã tem Renato Marinho Gustavo Consentino E Blue Mountain Gente, atrações maravilhosas Escolhidas especialmente pra quem gosta de rock É o estilo escolhido pra noite Agora, gente, é aquele rock nacional O rock mais bacana O rock clássico Todos os rock O pop rock, né? O pop rock Vai ser um pop rock Algo mais leve Não se preocupa A gente fala em rock A pessoa vai ter metal Não, vai ter metal Não é metal Não é metaleira, não Aqui não É, aqui não Vai ser o rock O rock que a maioria de vocês Que eu sei Dos semi-novos Assim como eu Como eu Gostam Então amanhã vai ser essa noite do rock aqui Confesso que se eu pudesse ficar, vai aqui Mas eu vou lá pro Celebre Porque vai ter o baile da festa Tem alguém aqui que vai pro baile da festa? No Celebre Ali, ó A gente se encontra lá, viu? Amanhã vai ser uma noite maravilhosa E ainda dá tempo de adquirir a mesa, viu, gente? Eu vou roubar Roubar o padre é pecado? Roubar Roubar o padre É Mas eu vou roubar só o jargão dele Calma Ele disse que tem gente dizendo Ai, o baile é caro Aí ele disse Depende do que for prioridade pra você Do que é caro Porque lá vai ser 800 reais a mesa Para quatro pessoas Isso Ou seja, 200 reais por pessoa É isso? Eu sou de humanas É, tá É, mulher Pronto Aí você vai ter comida A noite toda Serviço de garçom Super oara Banda feras Menina, é aquela festa assim É o antigo baile dos coroas Sendo que readaptado pra esse novo público Exatamente A paróquia está retomando Resgatando esse baile Que tradicionalmente já era, né? Sim A paróquia Então vamos prestigiar Participar E curtir Porque é mais uma atração Da festa de Santana Com certeza Neste ano de 2023 E olha, deixa eu mandar um beijo Bem especial pra minha diretora Lá da 106 FM Da Guia Soares Ela tá aqui? Ela me mandou uma mensagem agora Dizendo que tá assistindo Cheiro da Guia Ela teve a curtição Cheiro da Guia E vamos também Parabenizar o trabalho De toda a cobertura De todos os meios de comunicação Da nossa cidade Principalmente no dia de hoje Porque a feirinha É realmente um dia grande Exaustivo, né? Pra todo mundo Muito trabalho Mas um trabalho muito bonito Levamos aí Através, né? Das nossas frequências Das nossas rádios Através das redes sociais Através aqui do Da TV Curtição Canal 175 Todas as emoções E a alegria da feirinha E a gente continua, né? Fazendo a cobertura Através de todo o meio De comunicação Veículos de comunicação Da cidade Da nossa festa Aqui em Caicó Não é não, Mirielle? Com certeza E aí Agora Pro pessoal curtir Pro pessoal dançar E já esquentar O solado da chinela Exatamente Ele vai fazer aqui Um preparo Pra Rodolfo Lopes Vim depois E essa primeira música Que ele vai cantar Foi a música que ele cantou No programa do Raul Lopes Então vamos receber Com uma salva de palmas Cauã, o vaqueiro! Chega, Cauã! É o maior espetáculo estourado No sertão do Ceridó Vamos aplaudir, gente Vocês vão amar esse menino No nosso pavilhão cultural E daqui a pouquinho Rodolfo Lopes Se preparem Bom, primeiramente Uma boa noite a todos, né? Pra quem não me conhece Eu sou o Willi Fitamã O vaqueiro aqui da cidade de Caicó Tem um repertório mais de forró Mas eu vou estar cantando Uma música que Eu cantei no Raul Gil, né? E vamos lá Vamos começar o negócio Já soltou, já Já soltou, já A luz já A branquinha É, dá um tempo Aí, eu fico assim O vídeo tem um prazer, né? É Pode mudar pra ver aqui, pessoal Ih, 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 ih Tá O nosso notebook é um azul P10 azul E aí, ah, ah Deu certo, graças a Deus, né? Eu digo assim, ó, escuta aí, vai. Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria tantas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora não liguei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você, meu olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Eu quero teu carinho e a sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar E tudo que eu preciso Só você pode me dar Se ama, meu bem É um prazer imenso e grande Prazer muito grande Aqui com vocês hoje Nessa noite especial Na festa de Santana Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você chegar pra me convencer Foi só você, meu olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Eu quero teu carinho e a sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar E tudo que eu preciso Só você pode me dar E tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu vou te amar Eu vou te amar Bora, tem, Ricardo Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar De uma cigana Leu a minha alma Muito obrigado Bom Agora vamos pra minha casa, né? Vamos pro forró Mas é lindo Isso pra tua cara Traindo O cara que te amava Que só pensava em mim E que dava vida E que dava vida por ti E quem está me dizendo Sou eu que tô vendo Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha de ver Chegando vida E da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia O meu povo sabia Eu como cego sempre O que eu fiz pra mim O que eu fiz pra mim Mas é lindo Isso pra tua cara Traindo O cara que te amava Que só pensava em mim E que dava vida por ti Ninguém está me dizendo Sou eu que tô vendo Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha de ver Mas ingenuidade Da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia Que o povo sabia Eu como cego sempre Ingenuidade Da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia Que o povo sabia Eu como cego sem ver O que eu fiz pra mim E se O nome dela é mulher Uh 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 As camisetas Um vaqueiro machucando o coração Meu velho Uh Já Roda na pegada Do vaqueiro machucando o coração Lembrando que já já tem Rodolfo Rodolfo Dona em Gassi Mas hoje tem forró Tem piseiro A noite toda Eu quero ver você dançar Dançar Mas hoje tem forró Tem piseiro Chama a galera Vem tornar pra dançar Mas hoje tem forró Tem piseiro A noite toda Eu quero ver você dançar Dançar Mas hoje tem forró Tem piseiro Chama toda a galera Chama pra dançar Uh Uh Olha mais chama Chama elas que elas vêm Toco o forró Bota elas pra tonar Tonar Vai chama chama Elas que elas Olha aqui Toco o forró Bota elas pra dançar Dançar Vai chama chama Elas que elas vêm Toco o forró Bota elas pra dançar Olha mais chama Elas que elas vêm E toca o forró Bota elas pra dançar Meu velho Uh É diferente O nome do homem é Diego Vale O nome do homem é Diego O nome do homem é Diego Hoje tem forró Tem piseiro A noite toda Eu quero ver você dançar Dançar Mas hoje tem forró Tem piseiro Chama a galera Chama toda a sua dança Deixa tem forró Tem piseiro Mas a noite toda Eu quero ver você dançar Dançar Mas hoje tem forró Tem piseiro Olha aqui Chama a galera Bota tudo pra cá Uh Uh Olha mais chama Chama elas que elas vêm Toco o forró Bota elas pra dançar Dançar Mais chama Chama elas que elas Olha aqui Toco o forró Bota elas pra dançar Mais chama Chama elas que elas vêm Toco o forró Bota elas Uh Mas chama Chama elas Ela que elas vêm E toca o forró Bota elas Pra Chama o forró Chama elas Que elas vêm Toco o forró Bota elas Pra dançar Mais chama Chama elas Que elas vêm Toco o forró Bota É show papá As que elas vêm Toco o forró Bota elas Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Onde eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso cheiro Aliança no dedo brilha ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, por que der e vier Agora quem sabe, canta comigo, vai! Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor da vida inteira Mas eu te amo tanto E minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Mas eu te amo tanto Mas olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso cheiro Aliança no dedo brilha ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, por que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor da vida inteira Mas eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor da vida inteira Quero amor da vida inteira Mas eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto, amor Você tá uma coisa que não machucando o coração Falando de amor É diferente, meu É show pra amar O nome é Diego Valle Chama pro velho Acho que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas o seu fica em seu Eu sinto em algo muito lindo Mexeu comigo, eu sinto em algo muito lindo Amigo sem balada, tudo isso eu deixei Vaz a indicada, sem você não vai ser Eu sentei em algo muito lindo Mexeu comigo Eu vou dizer mais uma graça Olha, se é amor Eu não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, eu não sei Mas vim derrubar o paraíso E vem cá, minha alma Vou te beijar fazendo amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei, mas arrancou o meu sorriso Amigo sem balada, tudo isso eu deixei Vaz a indicada, sem você não vai ser E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu me encontrei Quando encontrei Usei E se tudo isso vai durar, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer Acabou E já Olho no olho Coração acelena E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar E veja nossos vinhos Você vai abandonar É show, papá Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com você perto de mim, mulher Com você perto de mim, mulher Eu me gostei Escuta aí, vai Mas eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer Acabou E já Mas olho no olho Coração acelena Mas veja nossos filhos Você vai abandonar É show, papá Amo ele e sou feliz Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Amo ele e sou feliz Amo ele e sou feliz É show, papá Quem gostou pode bater uma palminha aí Pra mim Muito obrigado, viu galera Como eu disse mais uma vez É um prazer imenso estar aqui com vocês Nessa noite tão especial Nessa festa tão especial Festa de Santana Muito obrigado Vamos continuar o negócio E lembrando que já já tem Rodolfo lá pra vocês, viu Tamo junto Bota na pegada do vaguêr 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 Eu conheci uma americana lá da vaqueja Bota na pegada do vaguêr Ela falava comigo e eu não queria Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Bota na pegada do vaguêr 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 Eu vou dizer mais ou menos assim, ó Escuta aí, vai Na minha cabeça ela só queria forrozar Não deu outra, tomei uva e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Paris, Paris, Paris Na última briga eu já tinha avisado E se tu não voltasse eu ia ser obrigado A multa de beijo te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do medo Se eu ver Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou Acabou Eu já me desvi E tu só foi ruim pra mim Acabou Acabou mulher A última briga eu já tinha avisado Se tu não voltasse eu ia ser obrigado A multa de beijo te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do medo Acabou 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 Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou, acabou Eu já me decidi Tu só foi ruim pra mim Acabou Acabou, mulher Com a razão diferente Sentou um vaqueiro falando de amor Machucando o coração Lelelelelelelelelele Se é o repertório atualizado Vai querer estourar Lelelelelelelelele Chama, meu velho Opa, rosa O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro O combustível no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no cacauro Que é por bolhão ficar em pé O combustível no vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no cagalo, que é fogo e não fica em pé. O combustível no vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no cagalo, que é fogo e não fica em pé. E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder, pra te amar até quando Deus quiser. Também não esqueço a feliz que eu me pedo, se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou. E dá tudo de mim que vale a pena, estar contigo até o tempo acenar. Que a nossa história nunca seja um dia, só saudades e lembranças. Eu queria te amar, te amar, pra miseria, contigo estar contigo todo dia. Poder viver feliz pra sempre, fazer valer a pena mudar a gente. O combustível no vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no cagalo, que é fogo e não fica em pé. Também não esqueço a feliz que eu me pedo, se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou. Tá tudo de mim que vale a pena, está contigo até o tempo acenar. Que a nossa história nunca seja um dia, só saudades e lembranças. Eu queria te amar, te amar, talvez seria. Pode estar contigo todo dia, pode estar contigo todo dia. Pode viver feliz pra sempre, fazer valer a pena mudar a gente. Oh, nós é a diferença Vou tá cantando minha ensaideira, viu, pessoal? Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais o tapir Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais Olha que você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais o tapir Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou Dá meu nosso amor, acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais o tapir Eu sei que você vai se arrepender Olha que você vai se arrepender Mas você vai sentir falta de mim E quando eu não tiver mais o tapir E quando eu não tiver mais o tapir Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando 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 me chamar, chamar Meu pai, correu, tá no ar! Matando a pegada, meu pai! Tem mais um, hein? Mais um? Tem mais um? Tá cantando as saideiras! Uh! E cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dez já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô calado e bem E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas como é pela O vagueiro tá sofrer Chorei na vaquejada Olha que quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei E cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dez já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô calado e bem Aqui procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas como é pela O vagueiro pra sofrer Chorei na vaquejada Olha que quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Oh, sucesso, meu velho Cê tá uma vaquejada falando de amor Machucando o coração E não tem TV, curtição Mudando as cabeças do que eu amo Mas cinco da manhã e o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Deixa eu ver Mas calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sempre, quando cê mede na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu recebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, 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 ah E agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro no amor Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar Eu preciso aprender a falar Eu preciso aprender a falar não Pra esse rumo Agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro no amor Se vem aqui me acostuma errado, como a mesma é mais pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou nascer nos dois Bom pessoal, chegou meu horário, quero agradecer a todo mundo O tempo é corrido, é muito bom, mas eu agradeço bastante essa participação, é muito importante pra mim E vamos curtir o forró né, vou dar flop já já, quero agradecer a todo mundo, muito obrigado E até uma próxima, se Deus quiser Valeu Tauã Vaqueiro, obrigada pela participação Agora minha gente, o negócio vai pegar fogo, bora dragão Manda um abraço pra todo o pessoal, que tá ali na mesa, do secretário Sérgio né Tadeu disse que tá, todo mundo só sai quando terminar o show de Rodolfo hoje Aí eu quero saber, tem alguém animado pra curtir Rodolfo Lopes aí? Eu sei que esse fã clube é fiel, é leal Alô Fabelone Já tão na fila aqui ó, da primeira fila Já tão vindo aqui pra primeira fila E vamos ligeirinho Vamos ligeirinho, mas o Vaqueirinho animou, esquentou Animou Esquentou, parabéns pra ele Festa de Santana e Caicó 2023, realização Paróquia de Santana e Diocese de Caicó Parceros Município de Caicó Letras, projeto Letra e Música Sesc RN Associação Cultural Amigos da Furiosa Mirielle Em PROTU Programa Cultural Câmara Cascudo Fundação José Augusto Secretaria Extraordinária de Cultura Governo do Rio Grande do Norte E patrocínio Café Santa Clara, o café pra fazer a diferença A Casa do Sertanejo, tudo o que o sertanejo precisa em um só lugar Geração 21, tudo em tintas e baterias E Centro Automotivo Geração 21 Del Raíssa Eletro Center, tudo em material de construção A sua loja Redicom em Caicó Ligue Zab Supermercado, o supermercado completo para você Eslupe Sorventes, feitos de puro sabor e amor Ceridoplasty, acreditamos na força do trabalho MC Telecom Team, a sua loja Team em Caicó João Paulo Autopeças, há 25 anos cuidando do seu veículo Armazém Paulino, distribuidor da pomada massageadora Canela de Velho Massas Vita Quero E apoio, UNP Sertão Jucurutu Paraíba Calçados Alane Ótica Colégio de Ocesano Ceridoense Caicó Diesel Placar Veículos Com Marketing Sicrede Doutor Giovanni e Doutor José Bezerra Laboratório Exato Fisio Vida Marmoraria Caicó Toyolex Drogaria Globo RK Contabilidade E Brisa Net, além de TV Curtição É o que, Geórgia? O sorteio entre amigos é Que Padre Gleiber está vendendo Aí você está vendendo também Pronto, quem quiser comprar a rifa, o sorteio do Santuário Procura Geórgia aqui É mais um ano que a paróquia faz o sorteio do Oratório de Santana, não é isso? E ele está vendendo, então procure Geórgia que ele tem que bater a meta, viu gente? A salva de palmas para Geórgia! E eu quero agradecer a tia do parquinho da Vila Kids Inclusive quem quiser curtir o show de Rodolfo mais à vontade, sem a criança Aqui, ó, no pavilhão tem o parquinho que a catedral montou para receber as crianças Você pode comprar a fichinha por meia hora, uma hora ou até o show de Rodolfo acabar Aqui no nosso pavilhão Aí você deixa a criança lá, fica super bem cuidada, deixa o número do telefone e tudo mais E a gente continua com os serviços da nossa loja, a vitrine de Santana Com os nossos souvenirs, camisetas, para vocês adquirirem, levarem para casa, presentear E o nosso barracão também É o pavilhão cultural na festa de Santana Vamos conferir aqui o vídeo da Prefeitura Municipal rapidinho A gente vem chamar Rodolfo Capital do Ceridó Meu orgulho é o sol Minha vida, meu encanto Minha linda Caicó 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 Está de abençoada por Santana Teu povo se enche de esperança Nessa fé que sempre alcança Em tuas festas quero estar No Itãs vou mergulhar Na ilha de Santana me encontrar Ela vai me abençoar O artesão do seu voltado O artista iluminado Quanto a história, a arte e a tradição Tua cultura me enche o coração Caicó Capital do Ceridó Meu orgulho é o sol Nossa gente faz direito Nossa gente sabe o jeito Caicó Terra de que faz bem feito Com uma gestão comprometida Em cuidar do povo E com o desenvolvimento de Caicó A Prefeitura tem realizado Obras importantes Em todas as partes da cidade São muitas reformas E novas construções Em diferentes bairros Reformas de postos de saúde Quadras Praças Crestes Pavimentações em diversas ruas E as tão sonhadas obras Da rodoviária Policlínica Asfalto do Sabugi Galeria do Valfredo Além da bela reforma Da Praça da Catedral Caicó Capital do Ceridó Meu orgulho é o sol Nossa gente faz direito Nossa gente sabe o jeito Caicó Terra de quem faz bem feito Caicó Caicó Vamos embora minha gente Que chegou a hora Agora o Chicoto Estrala Rapaz Coincidência ou não Os meninos do som Estão fazendo agora um cafezinho E uma das músicas de Rodolfo Lopes Como é o nome? Cafezinho Coado Pois é Já tem o café pronto aqui Agora pra receber Rodolfo Eu vou convidar o pessoal Pra fazer assim Pega o celular Todo mundo pega aí o celular Liga a lanterna do celular Assim ó Bota pra filmar com flash Que dá certo Vamos lá Já tem um ali Todo mundo com a lanterninha pra cima Vamos embora Ó já tem um bocado Eita como tá iluminado o Largo da Catedral Todo mundo Vamos deixar bonito essa noite Em nome da paróquia de Satana, Marielle Agradecer a Padre Jerônimo, Padre Gleiber Quero mais luzes brilhando Quero mais luzes Vamos deixar bonito Porque ele tá aqui pra fazer você dançar muito forró Tá animada, né mulher? Você? Então, pessoal Só aguardando o ok da produção O quê? E... 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 E aí 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 E aí